Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os filmes mais aguardados para o mês de novembro, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo do Bulldog Nerd, né? Bom, e o mês ele já começa com uma estreia forte aqui, no dia 7 a gente tem a estreia no cinema do filme Doutor Sono, né? E esse filme é a continuação do filme Iluminado, inspirado nos livros do escritor Stephen King, né? Aqui nesse filme o Danny, que era o menino da motoquinha, que conseguiu se salvar depois da despirocada ali do pai dele no filme Iluminado. Agora ele é adulto, ele ficou bem traumatizado e ele fica ali se alcoolizando. É, aí ele consegue um emprego numa clínica de doentes terminais e se conecta através de telepatia com uma menina, que também é iluminada para ajudar ela a fugir de alguns seres terríveis, né? E a gente assistiu a pré-estreia e já tem um vídeo no canal. Aliás, quem quiser comprar os livros Doutor Sono e O Iluminado, do Stephen King, a gente deixou aqui na descrição alguns links para vocês comprarem os livros com desconto e ainda ajudarem o canal. Bom, e aí no dia 14 a gente tem a estreia do filme As Panteras. Pois bem, vai ter uma nova adaptação das Charlie's Angels. Alguém pediu? Talvez não, mas vai ter. É, e aqui é a Kristen Stewart, a Ella Balinska e a Naomi Scott vão participar desse projeto de trazer agora para as telonas uma nova versão das Panteras, né? As personagens vão fazer uma missão global para impedir que um novo programa de energias se torne uma ameaça para a humanidade. E nesse dia a gente tem a estreia também do filme Dora e a Cidade Perdida. E aqui nesse filme a Dora, o Macaco Bottas e o primo Diego e a turma toda vão entrar em uma aventura para investigar o mistério de uma civilização perdida. E o filme parece ter uma ótima qualidade e ser bem divertido. Pois, nesse dia a gente também tem a estreia do filme Ford vs Ferrari. E na década de 60, a Ford resolveu entrar no ramo das corridas automobilísticas para concorrer com a Ferrari, né? Só que nessa jornada vão rolar as tretas, né? E esse filme é com o Matt Damon e com o Christian Bale. Pelo trailer, pareceu ser bem legal. No mesmo dia também vai ter a estreia do filme Invasão ao Serviço Secreto. Eu adoro essa franquia. E aqui nesse filme o Mike Benning, que trabalha como agente de serviço secreto, né? Sempre protegendo os presidentes dos Estados Unidos, vê agora a vida dele mudar quando ele é acusado de mutretar para cometer o assassinato do atual presidente. Aí ele vai ter que se mexer para descobrir quem é que está por trás desse golpe que querem aplicar nele. E aí nesse dia também estreia o filme Medo Profundo, o segundo ataque. Então, esse é aquele tipo de filme de ataque de tubarão que parece ser mais do mesmo. Mas como ficar de fora e não assistir não tem como. E esse filme ele conta a história de um grupo de amigas ali que viajam para Recife, aqui no Brasil, né? E é aí que os tubarões vão fazer a festa com elas. Eu tenho receio que seja só mais um filme de tubarão atacando humanos, né? Mas vale a pena assistir. Aí nesse dia vai estrear também o filme Midway Batalha em Alto Mar. E esse é o filme de guerra baseado na história do ataque de Pearl Harbor e da batalha de Midway durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai acompanhar a perspectiva dos soldados e aviadores que participaram da guerra. E olha, eu estou bem animado para esse filme, né? Parece ser um filmaço e é um tipo de filme que eu curto demais, né? No dia 21 vai estrear Um Dia de Chuva em Nova York. Eu amo os filmes do Woody Allen, então eu estou assim doida para ver esse filme. Aqui o casal Ashley e Gatsby, eles planejam uma viagem romântica para Nova York. Mas quando eles chegam lá o plano começa a mudar. É porque a Ashley resolve fazer uma entrevista com o diretor de cinema Holland Pollard e o Gatsby acaba encontrando a irmã de uma antiga namorada. E aí o rolo está feito. E a gente tem nesse dia também a estreia do filme Brooklyn Sem Pai Nem Mãe. E na década de 50, o Lionel é um detetive particular com síndrome de Tourette que está investigando a morte do amigo dele, Frank. E ele começa a encontrar algumas pistas. Esse filme é baseado no romance Brooklyn Sem Pai Nem Mãe do Jonathan Letton. E esse filme é escrito, produzido e dirigido pelo Edward Norton. E no elenco também tem o Bruce Willis, Alec Baldwin e o William Dafoe. E no mesmo dia também vai estrear o filme A Grande Mentira. E aqui o golpista Roy, ele é viciado em enganar as mulheres. E ele conhece a recém-viúva Betty, que abre a casa dela e a vida para ele. Mas ele se surpreende quando começa a se envolver com ela. E esse filme tem no elenco o Ian McLean e a Ellen Mirren. E aí já no dia 28, a gente tem a estreia do filme Uma Segunda Chance para Amar. Eu adoro a Emília Clark. Aqui ela interpreta a Kate, que trabalha como elfa em uma loja de Natal o ano todo. Aí ela é bem complicada, desastrada ali. Aí ela conhece o tom, né? E a gente vai acompanhar essa relação acontecendo. Eu curto muitos filmes de romance e quando tem uma pegada de Natal, gosto mais ainda. Então certeza que eu vou assistir. Bom, e agora vamos trazer para vocês os filmes do Netflix. No dia 1º vai estrear Resgate do Coração. Bom, e a Kate, ela foi abandonada um pouco antes do casamento e ela resolve ir sozinha para a África. E lá ela se redescobre vivendo intensamente perto da natureza e dos animais. E esse também é um romance e ainda por cima também tem uma pegada de Natal. Eu estou bem animada para ver. Aí nesse dia também estreia o filme O Rei, né? Aqui o príncipe Howe enfrenta a hostilidade de todos os lados. E ele tem que largar a farra e lutar pelo controle da Inglaterra. Olha, eu vou dizer que eu curto bastante essa temática aí de realeza e tal. Então eu espero que esse seja um filme muito bom, né? No mesmo dia vai estrear American Son. Bom, e aqui o filho de um casal desaparece e enquanto eles esperam por notícias ali o clima na delegacia fica cada vez mais tenso, né? Aí os pais começam a cobrar mais eficácia da polícia e questões raciais entram na discussão. Bom, e aí no dia 8 tem a estreia do filme Deixa a Neve Cair, né? Bom, e aqui a gente vê uma nevasca, né? Atingindo uma cidade na véspera de Natal e colocando ali em jogo amizades, romances e o futuro de um grupo ali de adolescentes, né? Aí eu volto a dizer, eu amo filmes de Natal. Então tudo fica mais emocionante nessa época do ano. No dia 15 vai estrear Pássaro do Oriente. Bom, e aqui a gente vê em Tóquio, né? Nos anos 80, uma estrangeira ela suspeita de assassinar a amiga que tá desaparecida depois de elas se envolverem num triângulo amoroso. Parece ser um filme cheio ali de inveja, ciúme, traição. Eu fiquei bem interessada. Bom, e aí no dia 27 a gente tem a estreia do filme O Irlandês, que é a saga épica do Martin Scorsese sobre o crime organizado americano no pós-guerra, contado aqui por um matador de aluguel, né? Então eu tô bem animado com esse filme. E esse filme tem no elenco o Robert De Niro, Al Pacino e o Joy Petty. Bom, galera, o que vocês acharam dessa lista de filmes que vão estrear agora em novembro que a gente separou pra vocês aqui no canal, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês sobre esses filmes. Bom, e se curtiram esse vídeo, não deixem de dar um like pra dar uma força aqui pro canal também, né? Galera, valeu aí e até a próxima!